Para mim, de todas as coisas, o mais difícil que vocês poderiam me pedir era para me apresentar. Só tira uma caneta que tu está aí. Isso. Autoapresentação é difícil para mim. É só dizendo. Estamos gravando. Estamos gravando. Só me avisa quando dá para dar café. Pode fazer. Sim. Minha missa, então, eu acho que foi palestra. Te apresenta assim, como se tu vai te apresentar nas tuas palestras, como é que tu fazes? Eu sou apresentado. Eu nunca me apresento. Se pede para me apresentar, eu digo, olha, sou professor. São dificuldades, cada um tem a sua. Mas, bom, eu sou Francisco Milanés, sou porto-alegrense, me criei no pátio e sempre tive, quase no centro da cidade, todo tipo de animais, dos selvagens aos domésticos, desde a infância. E, por essa razão, talvez eu tenha me envolvido no primeiro grau já com ecologia. Foi quando surgiu o Agapã, que um amigo meu, que estava, amigo da minha irmã, na verdade, estava na faculdade já, lembrou de mim e foi me buscar no colégio, porque eu já falava de ecologia. E, por causa da ecologia, eu acabei me apaixonando, e gostava muito de física e matemática, pela cibernética. Então, logo depois dessa paixão, que foi também no primeiro grau, quando eu passei para o segundo grau, me dei conta que eu era apaixonado por sistemas, e que ecologia e cibernética eram as duas versões da mesma coisa, uma artificial e outra... Depois, eu, naturalmente, sempre dentro do Agapã, que é praticamente a minha linha de vida, eu entrei, eu queria ser generalista, entrei para a universidade, na engenharia, depois, eleito pelo meus, decidido pelos meus amigos, que eu sabia muito, me botaram na engenharia. Depois, no outro ano, eu entrei no Direito, depois entrei na Biologia, e depois entrei na Arquitetura e Urbanismo. E fui fazendo isso, e fui fazendo vários outros cursos, em curso dois e tal, que é o que eu queria, eu queria estudar. Mas, desde criança, você teve essa... já falou que o excesso dos bichos, né? Mas você teve esse interesse por essa causa ambiental, por essa questão que fosse tão forte? Sempre, eu comecei... eu sempre tive muito contato com a natureza, e eu era bastante tímido, eu brincava muito no pátio sozinho, e todo tipo de bicho me interessava, aranha, eu criava todos os bichos, eu não tinha preconceitos. E, através dos animais, eu fui chegando nas plantas, que realmente, eu... maior, só que eu fui começar a gostar mais de plantas. Eu gostava, assim, nas minhas árvores e tal, inclusive, tive uma briga muito feia, a briga mais feia que eu tive na infância foi com o meu irmão, por causa de uma árvore. Mas eu não era assim, no dia a dia não me tocava tanto, depois eu passei a entendê-las mais. Eu fui agroecologista já na faculdade, plantei muitos anos em todo tipo de coisa, e criei todo tipo de animal também. Então, eu tive uma experiência também do lado agrícola, e tive cabanha de cabras leiteiras. Enfim, eu fiz de tudo um pouco. E eu sempre gostei da generalismo, então eu sempre busquei, estudei muito saúde, que até hoje venho me dedicando, a área também. Então, eu fui montando. E sendo que tem um eixo principal sempre foi meio ambiente. A minha saúde, eu olho como meio ambiente, a minha arquitetura e urbanismo, eu trabalhei muitos anos como planejamento de desenvolvimento sustentável em municípios. E a outra coisa que eu mais trabalhei na minha vida foi com educação ambiental. Geralmente, curso de capacitação para professores também em municípios, ligado às secretarias de educação e tal. Então, eu dizia que eram duas facetas da mesma coisa, porque fazer o desenvolvimento sustentável e fazer a educação sustentável, essa é a educação para aquele. Então, eu posso dizer que eu mexi com muitas coisas, mas sempre com a mesma coisa. Tem muita requerça, né? Sou muito curioso, sou muito curioso. Não posso... Tudo que é ciência que está sendo lançada e coisas, eu quero entender, quero perceber e adequar. E eu acho que, se eu tivesse alguma coisa interessante, talvez fosse essa exatamente a minha curiosidade, que me levou a experiências muito variadas. Experiência... Eu tive restaurantes, eu tive escritório de arquitetura, no Brasil, em alguns estados. E foi uma experiência, assim, que dá para dizer que trabalhei... Fui coordenador do Guaíba Vive, né? Tive essa chance espetacular de criar e coordenar o Plano Rio Grande do Sul Sustentável, que foi uma experiência única de aprendizado e, enfim, também de realizar coisas bonitas. Então, eu sou bem feliz, assim, tenho dois filhos maravilhosos, criados totalmente orgânicos e que hoje já são adultos, né? E estão muito bem. Então, eu posso dizer que já plantei várias árvores. Ah, e já escrevi alguns livros também. Quer dizer, livro sozinho eu tenho dois, mais capítulos de outros livros, eu tenho vários, então... Mas mesmo nos seus livros você tem a preocupação com a educação ambiental. Essa questão da educação ambiental é o lado otimista do ambientalista? É, eu acho que é o lado, com certeza, é o lado de esperança, como diz o Boff, a esperança que não espera, a esperança que faz, né? Então, eu acho que... Eu, se eu fosse me dizer, assim, de alguma coisa, qual é a tua profissão? Eu sou professor. Eu não consigo conceber, estudar nada, de todo esse trabalho, que o aprendizado é um trabalho duro, né? Se não for para ensinar. Só para mim não vale a pena, sabe? Eu fui consultor, mas não tenho nenhuma graça. Eu gosto é de ensinar. E, então, a minha vida sempre foi orientada por isso. E eu fiz as outras coisas porque eu também, como professor, eu sempre quis aprender para ter o que ensinar, trazer a novidade, né? Então, ensinar para mim é o centro de tudo que eu fiz. E agora eu estou tentando entrar na universidade. Na verdade, eu já dei aula na universidade anos atrás, já tive experiências várias de pós-graduação, de educação e outras coisas assim, mas eu agora quero... Porque eu viajava muito com a questão da luta ambiental. Eu sempre viajei com o Conselho Nacional de Bem-Ambiente, fui do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, da Unesco, da Mata Atlântica, e várias outras coisas. Fui presidente da Câmara de Mercosul, do Conama. Então, viajava muito. A minha vida sempre foi, assim, um pouco... Não podia parar e poder dizer que eu posso dar aula tais dias, né? Então, é isso que eu quero me dedicar agora. Eu quero ser professor. Bem, em todo esse nível de destruição que nós estamos hoje, o planeta está em alto risco, e é tão grande esse risco que a gente não sabe que se parar hoje não vai acabar. Essa é a verdade, nós estamos em... Isso te abala. Isso me abala, mas eu tenho um princípio bem simples na vida, assim, que o que não tem nenhuma vantagem não me interessa. Então, eu não tiro nenhuma vantagem. Eu estou lutando, acreditando na possibilidade de melhorar e de salvar. Se nós vamos perder, isso não me interessa. Isso não tem nenhuma utilidade. Perder, se eu vou morrer, isso não me interessa. Me interessa se eu estiver vivo, né? Então, eu acredito tremendamente, eu vejo que a geração mais nova de crianças, ela tem outro nível de percepção. Não acho que é suficiente ainda, mas acho que se andou mais, tipo, o que os professores ensinaram, as crianças aprenderam mais que isso, né? Então, está havendo uma evolução da nossa própria espécie maior do que os próprios mestres conseguiriam fazer. Mas é um processo que não dá para determinar, mas, com certeza, dá para propiciar. Dá para criar ambientes favoráveis à sensibilização. Hoje, eu acredito, por exemplo, eu não acredito muito mais na educação pela racionalidade. Eu acho que todas as coisas importantes da vida em relação à saúde, em relação ao respeito ao outro, em relação à natureza, que é a nossa própria parte integrante do nosso próprio corpo, a natureza, o corpo, tudo. É muito difícil separar. Se a gente for perceber a sutileza das relações, a gente vai ver que está tudo, tudo faz parte. São tudo manifestações da mesma coisa. Como é que você adota isso no seu cotidiano, esse estilo de vida, essa relação com a natureza, hoje? Em primeiro lugar, eu sou muito feliz todos os dias pelas vidas que me são dadas, que eu tiro para manter a minha. Eu acho que isso é uma questão de respeito muito claro. Alimento é uma coisa sagrada. Alimento não é uma coisa comercial. Por isso que eu digo que não existe qualquer outra possibilidade da humanidade tomar um rumo que não seja através da alimentação orgânica. Não tem outra possibilidade. porque alimenta uma coisa sagrada. Ela tem que ser tratada como sagrada. E não tem nada de errado em dar vida para alimentar os outros. Quando a gente come milhões de grãos, são milhões de bebês, arroz, bebês. Isso é o lindo da vida. E nós vamos dar, por isso eu não quero ser incinerado. Eu quero ser enterrado na Terra, porque eu vou dar também para eles a minha vida um dia. E esse é o ciclo da vida. Esse é o mistério, beleza. E essa é a noção que nós temos, clara, de pertencimento a esse processo. Nós só somos uma manifestação da vida no meio de todas essas. E quando nós nos manifestamos, nós podemos qualificar a vida como um todo ou não. Sempre que eu entristeço uma pessoa, eu estou entristecendo a vida toda. Todos os seres vivos vivem juntos, estão conectados. Quando eu estou melhorando, eu estou melhorando todos. Então, como é que eu vivo a vida? Eu vivo grato por ela. E vivo ansioso no sentido bom, ou, digamos, interessado e curioso, em como se pode ir melhorando essas relações. Como se pode... Nem é melhorar, porque é uma arrogância humana. Como se pode deixá-las acontecerem em paz, sem estragar, sem atrapalhar. É como não atrapalhar. É que nem criar uma criança. As pessoas acham, vou educar a criança. Não, não, só não deseduca. Só não deseduca que ela já vai dar certo. Quem são os seus mestres? As pessoas que balizam o seu filho? Bah, eu... Em termos de inspirações, não há dúvida que os grandes mestres religiosos são, eu acho que, inspiração máxima. Cristo, Buda, enfim, todos, todos. Mas eu acho... Tem pessoas que foram importantes para mim. Assim, especificamente, o Lorenz, que o pai da etologia, Conrad Lorenz, ele vivia uma relação com os animais, dentro de casa e tal, muito semelhante ao que eu vivo. Então, ele foi um cara, quando eu li, que, na verdade, inspiração, o ser humano nasce sabendo tudo. Inspiração é aquilo que a gente encontra que entra em harmonia com o que a gente pensa. Então, o Lorenz é uma comunhão muito grande. Quando eu comecei a ler o Wiener, Norbert Wiener, o criador da cibernética, também tive uma comunhão muito grande. Outras pessoas que me tocam profundamente, casualmente, dois biólogos, o Piaget, que mergulhou nas crianças e ele fez uma ciência que é uma anticiência, porque não tinha amostragem correta, não tinha nada. Ele estudou os próprios filhos e revolucionou o desenvolvimento da criança. E o Piaget, o Fombert Alain, que criou a Teoria Geral dos Sistemas, que também é um biólogo, e ele entrou numa coisa. Eu gosto da complexidade, eu gosto do sistema, sempre gostei. Eu sempre busquei a visão do todo. Então, eu sou apaixonado por essas pessoas que conseguiram dar passos. O Wadon... E, né, Né, só para encerrar, uma frase que você deixa, um modelo de vida, alguma coisa que você goste, que você sempre faz, que você gosta de afirmar, que você... Eu falo muito, então... Eu diria que eu falo muitas coisas, mas eu... Talvez das mais importantes coisas da vida é o humor. O humor, dizem, que é a manifestação divina, né? Nossa, e eu acredito. O humor é... Muda o mundo. Obrigado. Obrigado. Nossa, professor, né? Tomara, né? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá.